Parece louco Se você se sente como um telhado nu Porque eu sou feliz A palma ser feliz É a verdade nu e cru Porque eu sou feliz A palma ser feliz É a verdade nu e cru E já começou aquele vai-se Todo mundo falando pra mim Tudo bem Mas devo advertir que eu não tô nem aí Falem mal, falem bem Mas falem de mim Porque eu sou feliz A palma ser você se sente como um telhado nu Porque eu sou feliz A palma ser feliz É a verdade nu e cru Porque eu sou feliz Bata a palma ser você se sente como um telhado nu Ei, ei, ei Bata a palma ser feliz É a verdade nu e cru Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Bata a palma ser feliz É a verdade nu e cru Porque eu sou feliz Bata a palma ser você se sente como um telhado nu Ei, ei, ei Bata a palma ser feliz É a verdade nu e cru Porque eu sou feliz Porque eu sou feliz Bata a palma ser você se sente como um telhado nu Ei, ei, ei Bata a palma ser feliz É a verdade nu e cru Feliz, 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 feliz Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo!